Quarta-feira de operação da Polícia Militar de Meio Ambiente nos bairros de Lourdes e Bela Vista, em Governador Valadares. Mandados judiciais foram cumpridos em três endereços. Mais de 150 gaiolas foram apreendidas e outros apetrechos usados por criadores de aves exóticas ou silvestres. O Roberto Tomaz acompanhou essa história. Viaturas da Polícia Militar de Meio Ambiente na porta da casa do primeiro investigado. E o que se pôde ver do alto foi um amontoado de gaiolas. De perto, a quantidade de aves impressiona. Tem uma de passarinhos. Curiós, azulão e canários à terra. A operação arrecadou ao todo 92 pássaros da fauna silvestre, anilhas, alçapão e as gaiolas. Uma pessoa foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil. Foram três intervenções, em três endereços distintos, fruto do mandado de busca e apreensão, que deu êxito na apreensão desses materiais. Todos já eram investigados por associação para manter pássaros da fauna silvestre em cativeiro e crimes desse gênero. O objetivo da operação foi identificar um cativeiro irregular de pássaros da fauna nativa. Foram apreendidos 158 gaiolas, 39 transportadores de aves, 10 assalpões, 40 anilhas, 2 anilhadores e 4 aparelhos celulares. Foi um indivíduo preso e os outros não foram localizados na residência e que serão tomadas as medidas subsequentes da mesma forma. Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais ajudaram a catalogar os animais. Eles também conferiram as anilhas de controle de criadores de aves exóticas e silvestres. O material apreendido foi encaminhado para a sede da corporação e serão destruídos. Os pássaros que apresentarem condições de retornar à natureza serão soltos nessa reserva ambiental escolhida pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Já as aves domesticadas serão entregues a tutores credenciados. O valor total das autuações é de R$ 242.074,24. A destinação varia de acordo com o material. Alguns pássaros vão ser soltos no seu habitat natural, outros ficam como depositário fiel ao próprio autor. As gaiolas, os produtos desse crime serão destruídos e as multas confeccionadas e encaminhadas para os autores para estar respondendo administrativamente e criminalmente também.